Bom dia, tio. Como vai, meu filho? O que traz você aqui, menino? Que milagre! Você quer me ver? Ai, meu Deus. Mas o que aconteceu com o seu rosto? E como ficaram os punhos do outro, meu filho? Ficou em pedaços. Caramba. Tio, está com o tempo. Eu queria falar com o senhor. Sim, é claro que sim. Pode sentar. Obrigado. Agradeço. Bem-vindo, filho. Vamos lá. Escuta, é o seguinte. Eu acabei de ver a Elisa. Eu fui dizer que eu a amo. E ela me confessou que sente a mesma coisa por mim. Não vai dizer nada? Bom, mas isso não me surpreende. De alguma maneira, eu sabia que isso, cedo ou tarde, ia acontecer, filho. Mas você não veio até aqui só para me contar isso, não é? Eu preciso de um conselho seu, tio. Eu sei que antes de mais nada, eu tenho que romper meu compromisso com a Florencia, mas não se preocupe que eu não penso em falar da Elisa. Bom, mas mesmo que não fale dela, de qualquer maneira vai se saber que ela foi o motivo do seu rompimento, Damião. Bom, escuta. Meu filho, você está consciente que isso vai ser o mínimo que você e a Elisa vão enfrentar? Sim, eu sei. Isso já ficou perfeitamente claro. Me diga uma coisa, Damião. Realmente, de verdade, é tão grande o seu amor pela Elisa a ponto de enfrentar tudo o que pode vir? E não falo simplesmente do Augusto e da Almerinda. Você me compreende, não é, filho? Escute. E eu falo também do Gael. Ele sempre considerou você como um rival. E o fato de estar com a Elisa vai confirmar esse sentimento, Damião. Eu sei, eu sei disso. E eu te garanto que de tudo o que está por vir, a reação do Gael é o que mais me preocupa. Mas eu também não vou desistir da Elisa só para não machucá-la. Eu sei. Eu não posso te pedir que reprima o seu amor, mas sim que pense muito bem se vale mesmo a pena que isso que sente por ela se expresse livremente. Sabe, eu sei que isso com certeza vai provocar muito sofrimento. E sei também que você está preparado para suportar. Mas será que a Elisa também está, meu filho? Amor que vive, amor que ama, amor que age.